Por amor estamos aqui e por amor somos aqui. O espelho reflete a nossa aparência, mas se quisermos de fato sabermos como e o que somos, temos que olhar para as nossas relações. E da mesma forma como nos avaliamos sempre diante do espelho, é preciso moderar o que reflete as nossas relações, porque faz parte da condição humana buscar sempre a nossa melhor versão. E o amor é talvez a maior inspiração para isso. Agora, porém, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente da mesma forma com que plenamente sou conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O maior deles, porém, évobody muito bem.